A Polícia Rodoviária Federal do Estado de Rondônia divulgou o balanço da operação rodovida que durou cinco dias. Os números fazem parte da etapa de ano novo e apresentou redução significativa em relação às ocorrências de trânsito. Foram apenas nove. O indicador é 72% menor em relação ao mesmo período da virada de ano de 2019 para 2020. A fiscalização efetiva abordou condutores de 1.224 veículos. Os números são positivos em comparação ao ano passado. A quantidade de pessoas que ficaram feridas ou vieram a óbito em decorrência de acidentes de trânsito diminuíram mais de 80%. Para que esses resultados fossem atingidos, a Polícia Rodoviária Federal acredita no trabalho da própria Polícia Rodoviária Federal, da imprensa e também de você cidadão que faz parte do trânsito. O cidadão que faz parte do trânsito está dirigindo de maneira mais consciente, tomando seus cuidados, os cuidados necessários no trânsito, recebendo as informações que coleta nas redes sociais, nos canais oficiais de TV, rádio, internet e dirigindo de maneira mais prudente, evitando os acidentes. A imprensa vem noticiando as informações que a PRF repassa, bem como levando dicas de trânsito, manutenção do veículo e situações de como o motorista pode dirigir de maneira mais prudente, em ambientes de chuva, por exemplo, que acontece bastante no nosso inverno amazônico, além das informações gerais. Já as ocorrências que identificaram crimes resultaram em 16 pessoas detidas. Cinco veículos foram recuperados, além de dois quilos de substâncias entorpecentes apreendidos. De Cacoal, em Rondônia, Yuri Lima.